BAAA-BAA-BAA-BAA-BAA-BAA-BAA-BAA-IA Somos da turma terror Somos a voz do campeão Somos o povo do amor Ninguém nos vê sempre traçando Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia O que esta aposta é seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Biza-lhe, 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 Burnia Biza-lhe, 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 B Tranquil, Beta-lhe, B fica-lhe, Bizzio Palha Somos o povo do amor Ninguém nos vence em vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Ouve esta voz que é seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Vem, 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 Bahia Vem, Vem, Bahia Vem, Vem, Bahia Vem, 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 Bahia Vem, 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 Bahia Bahia Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo outro amor Ninguém nos vê sem vibração Vamos avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Outra esta aposta é seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Vamos, serás o vencedor Vamos, serás o vencedor Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo outro amor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Vamos, a bahia Vamos, conseguir